Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo. Aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental, ansiedade, procrastinação, transtornos da personalidade e, às vezes, alguns temas um pouco menos específicos, assim como no vídeo de hoje, que eu vou comentar novamente o caso do Hipster da Federal. Então, se por acaso você tem interesse, tem curiosidade por saúde mental, tem interesse por psicologia, por ansiedade, procrastinação, por favor, se inscreva aqui no meu canal. E, claro, já aproveita para deixar um like nesse vídeo, compartilhar com alguns amigos aí que possam se interessar também. Quanto mais pessoas tiverem acesso a conhecimento científico, possivelmente mais bem orientadas elas estarão. Eu quero falar no vídeo de hoje três causas, três situações que fazem com que, mesmo estando medicadas, a pessoa possa, sim, ter um episódio psicótico. Mas antes de falar sobre essas causas, né, gente, sobre essas situações mais específicas, eu só quero fazer um adendo aqui. Então, eu, enquanto psicólogo, obviamente, eu não tenho autonomia para prescrever medicação nenhuma e qualquer dúvida que vocês tiverem mais específica sobre medicação, sobre dosagem, indicação, contraindicação, por favor, procurem um médico psiquiatra da sua confiança e tirem as suas dúvidas com ele, ok? A internet, ela facilita muito o acesso ao conhecimento. Nós, enquanto profissionais da saúde, no meu caso, enquanto psicólogo, assim, temos total direito, autonomia, conhecimento e até, em alguns casos, a responsabilidade de compartilhar informações técnicas aqui com vocês de forma acessível. Mas a medicação, como ela é um procedimento invasivo, ela é um procedimento, a prescrição medicamentosa, é um procedimento regulamentado e, no Brasil, apenas médicos psiquiátricos têm autonomia para isso, tá? Dito isso, então, quero compartilhar com vocês aqui três situações que fazem com que, mesmo estando medicada, a pessoa possa vir a ter um surto psicótico. A primeira situação, infelizmente, acho que é a mais comum na prática clínica, que é a pessoa estar tomando a dosagem errada do medicamento. Eu não vou falar aqui nomes de medicação, por uma questão de segurança, mas tem alguns medicamentos que já são bem descritos na literatura científica como medicamentos de uso múltiplo, assim, então, não é raro, por exemplo, um medicamento específico, numa dosagem, ele ser usado para tratar sintomas de ansiedade e, numa dosagem diferente, de repente, esse mesmo medicamento ajuda pessoas que sofrem com depressão. De repente, pode ter um outro medicamento que, numa dosagem, ele trata insônia ou ansiedade, numa outra dosagem, ele é usado para estabilizar o humor, de repente, numa outra dosagem para auxiliar pessoas com epilepsia e, eventualmente, uma dosagem diferente para tratar pessoas com episódio psicótico. Logo, o que está sendo dito aqui? Que um medicamento, ele pode ser um medicamento recomendado para auxiliar pessoas com episódio psicótico, mas, se a pessoa tomar uma dose diferente, geralmente uma dose abaixo daquela dose recomendada, ainda que a pessoa esteja tomando o medicamento correto, o medicamento não vai fazer o efeito desejado para conter, para auxiliar no manejo de surtos psicóticos. É o que poderia, em alguns casos, ter ocorrido com o hipster da Federal, certo? Não estou sugerindo que tenha sido isso. Só estou comentando que, em alguns casos, a pessoa pode ter recebido a prescrição devida do médico, estar tomando a medicação correta, mas, se tomar na dosagem incorreta, ainda assim, ela pode vir a ter um episódio psicótico. Uma outra situação que pode ocorrer é a interação medicamentosa. Então, de repente, a pessoa toma ali um medicamento para controlar, de repente, colesterol, hipertensão, para controlar alguma questão renal, para controlar a queda de cabelo. O psiquiatra prescreve uma medicação psiquiátrica qualquer, de repente, para depressão, para ansiedade, para transtorno bipolar ou para psicose. E, ao interagirem essas duas medicações no organismo e os subprodutos dessas medicações, que vão sendo metabolizadas e tudo, algumas moléculas vão sendo geradas e essas moléculas podem desencadear, podem sinalizar alterações importantes no mecanismo cerebral da pessoa. Então, a pessoa pode acabar tendo um episódio psicótico em decorrência da interação medicamentosa. Por isso que é muito importante, quando você vai em um psiquiatra receber a orientação com relação à medicação, você dar todos os detalhes, com relação a hábitos alimentares, com relação a histórico de medicações, de doenças crônicas, porque isso pode fazer toda a diferença. Um psiquiatra, às vezes, conhece uma medicação que é a mais segura, que é a mais recomendada, mas, num contexto específico, essa medicação pode interagir com outra e ter um efeito colateral desejado. E aí, ele pode conhecer um medicamento alternativo, que talvez é um pouco menos usado, que talvez é um pouco mais caro, alguma coisa assim, mas que, nesse caso específico, ele vai ser mais seguro. Por isso, a importância de você, é claro, compartilhar essas informações com o seu psiquiatra e, naturalmente, a importância do psiquiatra obter essas informações. Você não tem obrigação de adivinhar, cabe ao psiquiatra fazer uma entrevista completa, fazer uma anamnese, conhecer o seu histórico de vida e tudo mais. Mas, infelizmente, tanto o psiquiatra pode não saber disso previamente, quanto você pode ter iniciado o acompanhamento com o psiquiatra, está tomando a medicação e, semanas ou meses depois, você recebe a prescrição seguinte, desse medicamento que, posteriormente, vai interagir com a medicação psiquiátrica prévia. E aí, claro, infelizmente, pode ocorrer isso, tá? Não são situações muito comuns, mas, infelizmente, podem ocorrer. Por fim, em terceiro lugar, uma coisa que pode acontecer, que é uma área de pesquisa incrível, recomendo a todos o trabalho do Dr. Luiz Dickmann, que é um psiquiatra que trabalha muito com farmacogenética, divulga muito orientações científicas sobre farmacogenética, que é, realmente, a forma como o nosso organismo reage ao estar em contato com a medicação. Então, imagina, se eu tomar uma medicação psiquiátrica e eu já estiver tomando outro medicamento, por conta do componente químico que eu vou ter no meu organismo, a medicação psiquiátrica pode interagir com outras moléculas e isso alterar a fisiologia do meu cérebro, isso desencadear um surto psicótico, de repente, eu não preciso estar tomando uma outra medicação. Pode ser que eu tenha, no meu código genético, moléculas, que eu tenha genes que vão transcrever algumas proteínas que vão auxiliar na sinalização encefálica, que elas, por si só, ao entrarem em contato com as moléculas do medicamento, podem desencadear em mim alterações pouco comuns, eventualmente um surto psicótico. Então, dependendo do meu código genético, dependendo das proteínas que são transcritas ali pelos genes que eu possuo e tudo mais, eu posso ter uma forma atípica de reagir ao medicamento e isso, infelizmente, ainda é pouco explorado no Brasil. O exame de farmacogenética, na verdade, é um exame bem caro, infelizmente ele ainda é caro. Então, nem todo mundo vai ter acesso a isso. Infelizmente, nem todo mundo consegue pagar nem mesmo o acompanhamento com bons profissionais da saúde. Quem dirá um exame mais raro, que ainda está sendo explorado e tudo mais. Mas realmente faz muita diferença, porque ao saber exatamente como que o seu código genético vai reagir diante de alguns medicamentos, você consegue prevenir uma série de questões e consegue, inclusive, saber qual medicamento vai ter o melhor mecanismo de ação, qual medicamento vai ter o melhor efeito terapêutico. Porque assim como é possível prever efeitos indesejados, também é possível saber qual o medicamento que vai ter, assim, a resposta clínica melhor. Por isso que a farmacogenética tem sido muito explorada e, como eu falei, recomendo a todos que têm curiosidade sobre isso, o trabalho do Dr. Luiz Dickmann, que é um psiquiatra muito talentoso, que vem trabalhando com isso e que vem explorando essa área aqui no Brasil. Eu espero que no futuro a gente tenha mais acesso a isso, porque realmente a medicação em saúde mental, as abordagens em saúde mental, ainda precisam ter opções menos invasivas, com menos efeitos colaterais e com uma resposta efetiva melhor. E é isso que a farmacogenética vem prometendo. Infelizmente, às vezes o nosso código genético acaba atrapalhando a resposta terapêutica. Então, eventualmente, como poderia ter ocorrido com o caso do Hipster da Federal, como eu falei, não estou sugerindo nem supondo que tenha sido isso, mas, eventualmente, ele poderia ter sido devidamente medicado sem estar tomando outra medicação com interação medicamentosa, tomar a medicação na dose comum e, ainda assim, por conta de características genéticas, a forma como o organismo dele poderia reagir poderia ser atípica, poderia gerar um episódio psicótico. Infelizmente, não tem como saber o que ocorreu, mas acho importante vocês saberem que todas essas três manifestações são comuns na prática clínica. Quem trabalha com saúde mental deve estar atento a isso e, por isso, a importância de nós procurarmos profissionais realmente comprometidos com o nosso caso, atentos, bem basados em estudos científicos e que sejam curiosos, que sejam investigativos e que estejam abertos a conhecer devidamente o nosso caso para nos dar realmente o melhor suporte. Infelizmente, a gente sabe que tem profissionais que são um pouco relapsos com questões que não deveriam ser negligenciadas. Então, fica aqui a minha recomendação. Espero de verdade que vocês, caso tenham alguma dúvida, procurem profissionais da confiança de vocês e fico à disposição aqui para trocar ideia com vocês. Mas lembrando, como eu falei, qualquer dúvida a respeito de medicação, eu sugiro que vocês procurem um psiquiatra. No mais, estou à disposição para compartilhar meu conhecimento com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.